Olá, muito bom dia! Passando aqui para desejar você um ótimo dia. Café preparado, já fiz o bolinho, agora é só tomar o café. Servidos, vamos tomar café comigo? Olha aí que delícia! Uma pimentinha aqui para acompanhar o bolinho. Muito bom, vocês estão servidos? Bolinho é muito fácil de fazer esse bolinho, viu? Vai trigo, um ovo, coloquei cebolinha de folha, cebola de cabeça, pó royal, um copo de leite. É muito simples. E aí o recheio, se você quiser colocar aí um milho verde, carne moída, aí você coloca o que você quiser para incrementar. Mas fica muito bom, tá? Servidos, vamos tomar café comigo? Sozinho em casa, o pai mais a mãe foi no cemitério hoje. E eu, quando fico sozinho, começo a inventar minhas invenções.